O que o tempo vai falar de nós Quando o dia amanhecer Que dirão curtidas e lençórias Os beijos serem iguais Quando a história se escrever Que cinema vai falar de nós Quem vai nos interpretar Quantos livros vão arder Para nos contradizer Quando a noite arrebentar Depois de amanhã Depois de amanhã Depois Depois de amanhã Depois de amanhã Depois O que o tempo vai falar Depois dessa curva naufragar Dos espelhos refletirem os sons Do chão se partirem dois Da poeira espantar Que lembranças vão sobrar de nós Se não há como adiar Não há como te inspirar de mim Nem respirar uma fonte Para estender esse fim Depois de amanhã 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 Quem vai falar de nós quando o dia amanhecer? Que dirão por ti nas ilenções os beijos sem iguais quando a história se escrever? Que cinema vai falar de nós? Quem vai nos interpretar? Quantos livros vão ter para nos contradizer quando a noite arrebentar? Depois de amanhã 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 Depois Depois, depois de amanhã, depois de amanhã, depois, 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 depois de amanhã, depois de amanhã, depois, depois de amanhã, 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 depois de amanhã. Depois de amanhã, depois de amanhã Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.